Bom, a minha capa é preta. Vou começar passando o esmalte branco na capa toda e vou deixar secar durante uns 10 minutos, 15, por aí. Agora eu peguei o esmalte azul e a esponja. Eu vou molhar a esponja no esmalte azul, vou dar várias batidinhas na minha capinha até cobrir a capinha toda de azul e vou deixar secar durante 2, 3 minutos. Depois que secar eu vou fazer isso com outras cores de esmalte. Agora eu vou fazer com o amarelo, depois eu faço com a rosa, com o vermelho e com o branco. Depois eu vou passar o glitter por cima. E aí Bom, o final ficou assim. Eu optei por todas as cores e passei o glitter no final. Bom, se você curtiu o vídeo, dá um joinha, se inscreve no meu canal e um beijo!